E aí galera, Medi aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje nós temos um vídeo de perguntas e respostas, onde vocês enviaram suas perguntas via Snapchat. Eu gravei todas as perguntas via vídeo e vou trazer agora as respostas pra vocês. Recebi mais de 150 ou 200 snaps com perguntas, então decidi trazer 10 hoje e 10 semana que vem. Se vocês curtirem a ideia, vocês podem comentar abaixo, eu vou trazer isso todas as semanas. Só tem uma coisinha, o Snapchat só deixa eu ver os últimos 30 ou 40 snaps. Então se você quer aparecer no próximo episódio, me envie mais snaps. Eu vou deixar o meu snap aberto pra todo mundo que quer me enviar snaps, só não envia coisas que eu não quero ver. Né? 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 Então vamos lá, o primeiro snap, a primeira pergunta do dia. Medi, quando você começou a fazer academia sério, com suplementação, dieta e tudo mais? Cara, eu comecei a malhar com 16 anos mais ou menos. Com 15 anos eu comecei a fazer jiu-jitsu, aí eu queria malhar também, porque eu brigava com uns caras muito grandes, muito fortes. Eu falava, não cara, não é possível, eu preciso malhar pra poder ficar forte, pra poder derrubar esse pessoal. E com 16 anos eu tirei minha carteira de motorista aqui nos Estados Unidos, então eu podia ir me locomover e ir pra academia. E eu decidi treinar todos os dias daí pra frente. E eu era um frangão, cara. Eu era magrelo, eu sempre fui magrelo, então pra mim não foi muito difícil crescer. Eu acho que em 6 meses assim, eu já tava com um corpo legal, o pessoal já tinha percebido que eu tinha encorpado, então foi bem interessante. Cara, depois de uns 3, 4 meses de academia, eu decidi tomar proteína, esse tipo de coisa assim. Mas era só isso, eu nunca fui de ficar tomando muita coisa estranha, que eu não sei o que que é não. Então suplementação pra mim era proteína. Sobre a minha dieta, cara, eu vou ser bem sincero, olha, eu não tenho a melhor das dietas não, tá? Porque eu não sou bodybuilder, né? Eu gosto de malhar, eu gosto de me exercitar, mas não sou assim também. Mas eu não tomo refrigerante, não como muito doce, não vou muito em fast food, então eu tento ser bem saudável, mas ao mesmo tempo eu não fico ali vendo as calorias exatamente não, porque não é isso que eu faço, né? Isso não é a minha profissão, eu não sou bodybuilder, então pra mim, às vezes eu gosto de comer umas coisinhas a mais aí, de comer, sei lá, com um bolo de aniversário, sem ter que ficar pensando na minha barriguinha, sei lá o quê. Isso pra mim tanto faz. Meiji, qual que você prefere, Turtle Beach ou Triton? Eu já tive os dois, mas o Turtle Beach eu tive há muito tempo atrás, tá? Foi um dos primeiros que eles lançaram, o PX-21, há uns seis anos atrás, cinco anos atrás, eu tive o Turtle Beach PX-21. E o microfone dele era excelente, mas ele acabou estragando, ele era um headset bem frágil. Depois do Turtle Beach, eu tive o Triton AX Pro na época, que foi super caro, eu tive que tomar muito cuidado com ele, porque eu tinha gastado meu dinheiro todo nele, aí eu ficava colocando ele direitinho, assim, em cima do computador e tal. E foi muito, muito bom, eu curti muito o surround sound dele, foi excelente. E ele durou por um bom tempo, então eu curti ele pra caramba. Se eu tivesse que escolher um agora pra você, daquela época, eu escolheria o AX Pro da Triton. Mas hoje em dia, tudo mudou, já são cinco anos depois, então, cara, entre Turtle Beach e Triton, eu escolheria Astro. Fala, Meide, aqui é o Léo e o João, a gente tá aqui em Paris, te gostaria de saber quando é que você vai vir pro lado de cada Europa, mano. E olha, você tem que fazer esse moleque pra academia. Puts, cara, eu tô louco pra ir pra Europa, faz muito tempo já, eu nunca fui, minha mãe já foi, todo mundo que eu conheço já foi pra Europa, menos eu. Então, eu preciso de ir pra Europa pra ontem. Só que, obviamente, não é uma viagem fácil, né? E tem outros países também que eu tô muito afim de ir, e que meus amigos estão me puxando pra lá. Por exemplo, o Japão. Eu sempre tive muita vontade de conhecer o Japão, a cultura é super rica. Então, a Europa pode demorar um pouquinho ainda, talvez uns dois anos, mas pode ter certeza que eu faço um vídeo e aviso quando eu estiver por aí. Então, gente, qual é o teu sonho de infância? Abraço, parabéns pelo canal. Meu sonho de infância, depende, cara. Olha, quando eu era bem novinho, eu queria ser jogador de futebol, acho que é o sonho de toda criancinha mesmo. Aí, depois, eu comecei a andar de patins, eu queria ser um patinador profissional, de pular na rampa, de fazer backflip, sei lá o quê. Aí, eu quebrei meus dentes, quebrei muitas outras coisas e mudei. Depois, eu comecei a fazer propaganda pra televisão, fiz várias propagandas pra lojas e shoppings aí do Brasil e decidi que eu queria ser ator. Então, foi sempre mudando pra mim. com certeza, já pulei de paraquedas. cara, pulei sim, pulei em 2013, foi muito, muito, muito legal, adrenalina pura e curti pra caramba, tô louco pra fazer isso de novo. Foi uma experiência insana, insana mesmo. Tem até um vídeo do pulando de paraquedas aqui neste canal, então, vou deixar o link do vídeo na descrição pra vocês que querem assistir o pulando de paraquedas. Falou no MADE, beleza? Eu queria saber se vocês aí da MLG ainda tem planos pro competitivo da antiga geração, em especial o PS3. Um abraço, até a próxima. Com certeza, cara, se você tem o seu Playstation 3, o Xbox 360, nós temos vários campeonatos e tabelas rolando de vários jogos diferentes lá na Game Battle Brasileira, beleza? Vou deixar o link da Game Battle Brasileira aqui abaixo na descrição, você pode entrar lá e participar dos campeonatos gratuitos de vários jogos diferentes, ok? MADE, beleza? Eu queria saber qual era a profissão que você realmente queria, que realmente lhe agradasse quando era mais novo. Não sei se era ser youtuber, se você gostou, como é que foi. Antes de eu ser youtuber, eu queria ser bombeiro, cara, eu ia entrar pra ser bombeiro, eu já era paramédico, estava estudando pra virar um bombeiro que você precisa ser bombeiro paramédico aqui nos Estados Unidos. E isso foi tudo ótimo, cara, foi excelente, curti muito o meu trabalho, era algo que mudava todo dia, era algo que me animava, que me deixava com medo às vezes, então era bem legal todo dia, tinha algo diferente acontecendo no meu trabalho. Mas quando essa oportunidade apareceu de mudar pra Los Angeles, de trabalhar fazendo vídeo pro YouTube na época da Machinima e agora pra Major League Game, pra MLG, cara, eu não tinha como falar não, foi uma oportunidade excelente, eu pulei de ponta e hoje estou aqui amando o que eu faço todos os dias. MADE monstrão, MADE, você pretende fazer uma nova tatu? e se sem qual? Quero sim, cara, eu quero fazer várias tatuagens novas, não tenho um design ainda, se eu tivesse eu já tinha feito, mas eu sempre tive muita vontade de cobrir o meu braço inteiro de tatuagem, de fechar mesmo, é o que eles chamam aqui de sleeve, e eu nunca tive coragem, não coragem de medo nem nada disso, simplesmente porque eu quero algo que eu realmente tenho 100% de certeza que vai ser aquilo lá que eu quero, que vai ficar legal, que eu vou curtir e não quero me arrepender, obviamente, tatuagem, você não pode se arrepender, ainda mais se você fazer algo gigantesco, então assim que eu tiver 100% de certeza, eu vou começar a fazer mais e mais tatuagens. MADE, quantos minutos eu tenho que deixar o miojo na panela? O tempo normal para você cozinhar esse miojo é de 3 minutos, garoto. Quando o macarrão começar a ficar amarelado, bem amarelo mesmo, aí sim você sabe que ele estará pronto. Após 3 minutos, os fios vão começar a se soltar. Neste momento, você pode pegar o garfo e enfiar no miojo. Se alguns fios de macarrão ficarem presos ao garfo, quer dizer que o seu miojo está pronto e você pode aproveitá-lo. Bom apetite. Minde, qual fica melhor em mim? Esse? Ou esse aqui? Esse aqui, né? Pesado. Cara, entre esses dois aí, eu acho que você deveria usar uma camisa. Que tal você vestir uma camisa para esconder esses dois maminos aí e não ficar mostrando isso para mim nem para o pessoal que está assistindo o vídeo. E olha, pessoal, se você curtiu esse vídeo, comente abaixo, tá? Pedindo mais, porque aí nós vamos soltar cada vez mais vídeos aqui dos 10 Snaps, ok? Se você quer me seguir, me adicionar no Snapchat é xmedibrasil, se você quer me seguir nas redes sociais, está tudo aqui embaixo, principalmente no Instagram, que estamos quase com 15 mil seguidores. Muito obrigado. Inscreva-se no canal, vamos passar de 110 mil inscritos já já. E olha, a nossa meta para esse vídeo é de 2 mil likes. Vamos lá, vocês conseguem me ajudar dando aquele like maroto aí. Isso aí, muito obrigado, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa o seu gostei e vou ficando por aqui. Um abraço, até a próxima. Fui!